Bom, hoje tem inauguração do viaduto da Leste-Oeste, quem traz os detalhes pra nós é Rosane Ferraz, direto lá do local. É com você, Rosane. Exatamente, Lucilio, estou aqui nesse trecho do viaduto sobre a marginal Botafogo, nesse trecho também da Avenida Leste-Oeste. Você percebe aos fundos ali os últimos detalhes pra liberação, pra inauguração, hoje à tarde a ser feita pelo prefeito Rogério Cruz. Além dessa parte do viaduto que vai ser liberada aí, a informação é que pelo menos 25 quilômetros da Leste-Oeste estejam totalmente disponíveis para os motoristas. O trecho, por exemplo, vai ser inaugurado hoje à tarde, é esse aqui, que compreende a 44 e também a Rua 74, por esse outro lado, ainda até a Rua 200, no setor Vila Nova. Você percebe esse trecho que é em direção a 44, Praça do Trabalhador, nesse prolongamento da Avenida Leste-Oeste, viu? Além das obras de asfaltamento, pavimentação, todo esse projeto de prolongamento da Leste-Oeste também contempla a rede de drenagem, terraplenagem, também a questão dos meios-fios. Esse trecho, então, totalmente liberado a partir do final da tarde de hoje. Essa é a previsão após a inauguração aí pelo prefeito Rogério Cruz, né? São mais vias pra gente transitar, dando uma desafogada aí nesse trânsito, né? Mais um viaduto também, né? Esse trânsito complicado que anda. Eu volto com vocês. Tá certo. A gente espera que isso traga o que tem que trazer, né? Mobilidade urbana. Obrigado mais uma vez pelas informações, Rosane. Obrigado.